Música Vocês verão Que essa aqui vai emplacar Vamos embora Em meio a tantas histórias de amor Que a gente Assiste pela televisão Que a gente lê no livro Histórias de amor Com finais felizes ou não Eu quero contar uma pra vocês Que com toda certeza vocês já sabem Mas é a verdadeira história de amor Entre tantas A mais bonita O verdadeiro amor Dado por Jesus naquela cruz Por mim e por você Que sendo ainda pecador Ele se deu Para nos livrar Do que o inimigo Talvez tinha preparado Para cada um da gente Escuta Eu Vou te contar uma história História de amor Você vai escutar agora Agora Ele deu seu filho Para nos salvar E os nossos pecados Acabar Se tudo isso ele fez Para você A terra O céu e o mar Jesus morreu na cruz Foi para nos salvar Será que esse fato você vai Ignorar 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 Escuta Jesus está olhando pra você agora Vem na sua angústia Sabe da tua história Vem pra que ficar nessa solidão Se entrega a Jesus de todo o coração Jesus está olhando pra você agora Vem na sua angústia Sabe da tua história Vem pra que ficar nessa solidão Se entrega a Jesus de todo o coração Ele não morreu em vão Seu problema tem solução Ele é o único Que pode te libertar Dos vícios Das cadeias Que essa terra te dá Que essa terra te dá Jesus está olhando pra você agora Vem na sua angústia Sabe da tua história Vem pra que ficar nessa solidão Se entrega a Jesus de todo o coração Jesus está olhando pra você agora Vem na sua angústia Sabe da tua história Vem pra que ficar nessa solidão Se entrega a Jesus de todo o coração Eu vou te contar uma história História de amor Você vai escutar agora Agora Ele deu seu filho para nos salvar E os nossos pecados Acabar Se tudo isso ele fez Por você A terra, o céu e o mar Jesus morreu na cruz Foi para nos salvar Será que esse fato Você vai ignorar Ignorar Jesus está olhando pra você agora Vem na sua angústia Sabe da tua história Vem pra que ficar nessa solidão Se entrega a Jesus de todo o coração Jesus está olhando pra você agora Vem na sua angústia Sabe da tua história Vem pra que ficar nessa solidão Se entrega a Jesus de todo o coração Ele está olhando pra você agora Vem na sua angústia Sabe da tua história Vem pra que ficar nessa solidão Se entrega a Jesus de todo o coração Ser exaltado, Senhor, nessa noite As coisas do mundo Tentam me afastar Do caminho certo Jesus Cristo e Jeová Mas eu não faço a vontade da minha carne Prazer momentâneo Falsa felicidade Sexo, drogas, curtição Aí isso não enche Os meus olhos não Dizem que tá na moda O tal do ficar Mas o meu corpo é sagrado Templo de Jeová Como diz a tua palavra Rei dos reis Jovens, a vitória sobre o maligno Eu já te dei Em Cristo Jesus Sou mais que vencedor Tomem posse disso também Que é a vontade do Senhor Milhares de armas de inimigo Arma para mim Bandejas atraentes Vive a me servir Mas é nessas provações Que aumenta a minha fé Desejo de pecar é grande Bem maior É Jesus de Nazaré A Ele eu dedico toda honra e louvor A quem da terra do Egito me resgatou Obrigado, Senhor Na verdade eu sei que não sou merecedor O Deus que fez soprar o vento dos céus E abençoou a terra de Israel Esse é o meu Deus de poder e glória Entrega tua vida a Ele e Ele te dá a vitória Jesus está olhando pra você agora Vendo a tua angústia Sabe da tua história Vem pra quem ficar nessa solidão Se entrega a Jesus de todo o coração Jesus está olhando pra você agora Vendo a tua angústia Sabe da tua história Vem pra quem ficar nessa solidão Se entrega a Jesus de todo o coração Aleluia A Ele a honra A glória A glória A glória A glória A glória